Bom, aqui temos uma bonita questão de função quadrática, né? Considere a função de R em R tal que a função AX² mais BX mais C, a famosa função quadrática. Se o gráfico de F contém esses pontos 2,7, 2,5, 5,5, 3,3, então é correto afirmar que o valor máximo da função é... Bom, o valor máximo, né? Sabe, que é o Y do vértice, né? Então tem o X do vértice, menos B sobre 2A e o Y do vértice menos Δ sobre 4A. Ele que é o Y do vértice. Então, primeiro eu preciso dar, para ter o Y do vértice, eu preciso dar do A, do B e do C, né? Ou seja, eu preciso achar a função. Para isso, ele deu 3 pontos. Tendo os 3 pontos, o que eu vou fazer? Um sistema. Veja só. O sistema vai ficar o seguinte. Para X igual a 2, o Y é 7. Então, quando aqui é 2, aqui dá 7. Então, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, 4 vezes A, mais 2 vezes B, 2B, mais C, o resultado tem que dar 7. Então, primeira equação. Segunda equação, para 2,5, vai dar 5,5. Então, quando aqui o X é 2,5, 2,5 ao quadrado, dá 625. 6,25. A, mais 2,5 B, mais C, o resultado é 5,5. E para o terceiro valor, quando o X é 3, aqui é 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9A, mais 3A, 3B. Mais C, o resultado é 3. Então, eu tenho um sistema de 3 equações, 3 em 4. Eu podia usar aqui, sair usando determinantes, matrinhas determinantes, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer o seguinte. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, ó, eu vou subtrair essa equação dessa e essa equação dessa. E vou reduzir de 3 para 2, olha só. Então, ó, quando eu subtraio essa dessa e essa dessa, o C vai morrer, né? Então, olha só, o que vai acontecer? O C, subtraindo, 4A menos 9A, dá menos 5A. 2B menos 3B, vai dar menos B. C menos C, aqui é 2,5, né? 2B menos 2... Eu estou fazendo essa com essa, né? É. Então, ó, primeiro vai essa com essa. Aqui vai dar menos 5, aqui vai dar menos B, e aqui vai dar 0, né? Isso é igual a 7 menos 3, 4. Então, temos uma primeira equação. Se melhorar ela um pouquinho, 5A mais B, igual a menos 4. Então, aqui já tem uma primeira equação. Tirei o C, eliminei o C. Agora, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 6,25... É, menos 4, vai dar 2,25. 2,25... 2,5 menos 2, dá 0,5. Mais 0,5B. O C vai embora. Igual a 5,5 menos 7. 5,5 menos 7, dá menos 1,5. E isso aqui a gente pode dividir tudo por 5, né, Marcos? Não, eu tenho uma outra sugestão melhor. Tem. Tenho uma sugestão melhor. Se você multiplicar... É, não, multiplicar e depois... Multiplicar por 2, por menos 2, já fica de boa. Porque aqui vai dar 5, né? É, só que vai anular essa equação, né? Por menos 2? Vai dar menos 5, menos 1, menos 1, igual... Na 3. Vai morrer esse aqui, né? É, você não errou algum cálculo aí, não? Vamos lá. 9 tira o 4, 5, né? 3 tira 2, dá 1. E 3 menos 7, dá menos 4. Não, aqui tá de boa. Menos 4. Aqui dá 6,25 tira 4, dá 2,25. 2,5 tira 2, dá 1,5. E... 5,5 tira 7, dá menos 1,5. Menos 1,5 tira 2, tá certo. É, mas aí... Não, você falou multiplicar por quanto? Não, eu... Eu pensei bobagem. Você tem que multiplicar... Não, aqui vai dar... Vai dar... Não vai dar... Não vai dar 5, não, né? Não. É, aí que tá, ó. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar... 4 é uma boa. 4, isso. Por 4. Se multiplicar essa equação toda por 4... Você acaba com essas vezes. É, aí, ó. 4 vezes 2,25... Vai dar 9, não é isso? Não, 9A. Aqui, ó. 4 vezes 1,5 dá 2. 2 vezes. E 4 vezes 1,5... É, 1,5... Menos 6. Menos 6. Então, ó. Ficou bacana, porque agora juntamos essa equação com essa... Ficou um sistema bonitinho, né? 9A mais 2B, igual a menos 6. E 5A mais B, igual a menos 4. Se a gente multiplicar a de base por menos 2, né? O A vai ter que ser negativo, tem valor máximo. Vem, mas vai ser, né? Porque vai ter valor máximo, tem que ser o A negativo. Então, ó. Aqui vai ficar... Menos 10A, menos 2B, igual a 8. Foi embora. Fazendo aqui por adição, menos 10, tira 9, dá menos A. Menos 2B, com mais 2B, significa que aqui dá 2. Logo, isso significa que o A é igual a menos 2. Bom, já tem o meu A. Menos 2. O B a gente encontra aqui. O B vai ser menos 4. Como aqui é menos 2, vai dar menos 10. Menos 10. Então, vai dar menos 14. O B é menos 14. Está certo? Não, passa para lá, fica mais, né? O B é menos 4. É tão estranho. Hein? O B é menos 4, menos, aqui vai dar mais, mais 10. 10 tira 4, dá? 6. Aí embaixo. Aí embaixo. Então, B é igual a 6. É. Não, aqui eu passei para lá, não troquei o sinal. E o C, a gente substitui aqui, ó. Pode ser aqui, ó. 4 vezes A, 4 vezes menos 2. Dá menos 2. Mais B, mais 2B. 2 vezes 6, dá 12. Mais C, tem que dar 7. Isso implica que, ó. 12 tira 8, 4. Passa para o outro lado, menos 4. 7 menos 4, implica que C é 3. Logo, A minha função É a função Y, ou F de X Igual Menos 2X ao quadrado, mais 6X Mais 3 É a minha função. Ele quer o valor máximo. O valor máximo é menos delta sobre 4A. Vamos calcular o delta? O delta vai ser Que é o quadrado, 36 Menos 4, vezes A Que é menos 2 Vezes C, que é 3. Então, o meu delta vai ser 36, mais 8 vezes 3, 24. Isso vai dar 50, 60. Então, o delta é 60. Então, o meu valor máximo, ou a função do delta É menos delta, menos 60 Sobre 4, vezes A O A é menos 2 Sinal de baixo fica positivo Vai dar 60 por 8 60 por 8 É 30 por 4 Ou 15 por 2 7,5 Então, o valor máximo é 7,5 A gente vai disfarçadamente Lá e dá uma olhadinha Tem? Tem logo de cara, meu senhor Coisa bonita Letra A Letra A Alguma sugestão, mestre? Alguma atenda aí? Não, caminho a espelho Eu acho que se fizesse Por uma trilha determinante A coisa ia ficar mais feia, né? E aí Então, o valor máximo é